Você também quer empreender ensinando online? Você quer conquistar alunos pelo mundo inteiro? Você quer ensinar sem fronteiras dentro da sua casa? Bom, então vem comigo porque é por aqui que você deve começar. O curso Empreendedorismo Digital Sem Mistérios é mais do que um curso, na verdade, é um guia para futuros professores empreendedores. O objetivo é que você comece aqui gratuitamente, você já pode se inscrever gratuitamente para que você tenha um guia para começar os seus negócios. Todo negócio, todo empreendimento tem diferentes fases e a primeira fase, a que nós vamos trabalhar a partir de agora, é o entendimento de um negócio. Você precisa, se você quer ensinar online, se você quer gerar renda, se você quer criar um negócio no Ensino à Distância, você precisa entender como o empreendedorismo digital funciona. Existem diferentes maneiras de gerar renda online, existem diferentes maneiras de fazer um negócio online acontecer. E é exatamente isso que nós vamos ver nesse início. Então, partindo do entendimento, tendo o entendimento de como os negócios funcionam, então você vai passar pelas diferentes fases da criação de um negócio. A primeira delas é, claro, você precisa empreender-se, você precisa criar uma postura empreendedora para você. Você precisa assumir o seu negócio, assumir-se profissionalmente e criar, então, a sua estrutura, começar a criar a estrutura para o seu negócio. Depois disso, você vai, então, começar a fazer as suas conexões, você vai produzir material, você vai oferecer os seus serviços, você vai se lançar no mercado, você vai aprender com os seus erros e com os seus acertos e você vai, então, se projetar no mundo digital. Isso tudo, você vai, não acontece de um dia para o outro. Isso tudo é um processo, você precisará de um processo, você precisará de ferramentas, você precisará de conhecimentos específicos também e de muito trabalho. Então, justamente, a minha proposta aqui é que você comece gratuitamente e que você decida em diferentes momentos o que você vai querer fazer. Não existe, como eu já falei, somente uma maneira de fazer um negócio funcionar. Não existe somente uma estrutura, não existe somente uma ferramenta. São muitas possibilidades no mundo digital e, em cada momento, você vai fazer as suas próprias escolhas. Em cada uma dessas fases do seu negócio, você vai fazer uma, vai fazer as suas próprias escolhas. E, por isso, mesmo você tem a possibilidade de começar aqui gratuitamente. Você tem a possibilidade também, se você quiser, de entrar para o nosso clube de professores empreendedores. Todo o material que vai ser criado aqui, todas as aulas sobre todas as ferramentas, todos os métodos, vão ser pequenos cursos que estarão disponíveis aqui na plataforma e você vai poder, então, se matricular em cada um desses cursos separadamente ou você vai poder fazer parte do nosso grupo, nosso clube de professores empreendedores e você terá acesso a todo esse material, gratuitamente, pagando uma mensalidade de 50 reais. E, agora você está vendo aqui, esse projeto está no início, então, só tem dois cursos ainda nesse pacote, mas você vai ter, além de todos os cursos que serão, que estarão aqui disponíveis quando você entrar aqui. Eu espero que já tenha mais cursos, mas, de qualquer forma, eu estou trabalhando e você vai poder sempre controlar aqui, em todos os cursos, quais são os cursos que estão nesse pacote. Todos os cursos publicados aqui nessa plataforma estarão dentro desse clube, acessíveis para todos, ok? E o que mais que você pode ganhar participando desse nosso clube? Nós teremos aulas exclusivas, só nossas individuais aqui dentro da plataforma, nós teremos também descontos, você terá, não é? Descontos especiais para todos os programas que eu vou lançar ainda, todos os cursos que serão lançados em outras plataformas e alguns até, inclusive, com 100% de desconto. Nós teremos, é claro, você terá meu apoio exclusivo, meu apoio incondicional em todos os momentos e todos os meses, durante a nossa aula, durante o nosso encontro ao vivo, exclusivo e ao vivo, eu vou sortear uma hora de mentoria individual comigo, somente para as pessoas que fazem parte desse grupo, desse clube de professores empreendedores. E outra coisa que você precisa saber já desde esse início é que você pode cancelar a sua participação no nosso clube quando você quiser. Todos os meses você vai poder dizer, não, Leila, eu não quero mais participar, o meu negócio já está funcionando, eu já sei tudo o que eu preciso e agora, então, eu posso andar sozinho. Quando isso acontecer, você vai me dizer e você vai poder, então, sair desse clube e não vai mais precisar pagar a sua mensalidade. Se você quer, se você tem certeza do que você quer, você pode também já pagar por um ano inteiro e você ganha, então, dois meses de acesso gratuito ao nosso clube. Existem também outras possibilidades, se você quiser, você pode participar do meu grupo de mentoria, que é o meu grupo de queridinhos da Prof, que é um grupo que, além de ter acesso a todos os meus cursos, a ter também uma hora de mentoria individual comigo, reuniões mensais em grupos, tem acesso vitalício aos meus cursos e eles também têm acesso à minha rede de afiliados, ou seja, eles são as pessoas que estão habilitadas para divulgar o meu trabalho e ganhar uma comissão pelas suas vendas. Eles também recebem um treinamento específico para isso, para que eles saibam como divulgar o meu trabalho e saibam como também gerar renda com essa divulgação, ok? Bom, é mais, não é? É mais uma possibilidade para você. E, claro, se você quer uma ajuda mais específica, se você quer uma ajuda individual, você também pode marcar, então, o seu horário para que a gente tenha uma mentoria exclusiva. Tem vários planos aqui também, você pode marcar uma hora, você pode marcar quatro horas e ganha, não é? Em cada uma dessas possibilidades você tem bônus exclusivos. Veja isso tudo aqui, escolha com calma, mas, mais uma vez, você pode, sem problema nenhum, começar gratuitamente, gratuitamente por aqui e fazer, então, dar os seus primeiros passos no empreendedorismo digital. Como eu já falei, é essencial que você entenda como os negócios digitais funcionam para que você possa também tomar as boas decisões e fazer o seu negócio funcionar no seu ritmo, do seu jeito e, principalmente, isso é uma coisa que eu prezo muito e quem já me conhece, quem acompanha o meu trabalho sabe disso, que você possa criar o seu negócio do seu jeito, é claro, dentro das suas possibilidades e respeitando o seu conhecimento, a sua história e os seus valores pessoais e profissionais. Bom, então, se você quer empreender ensinando online, comece agora. Mais uma vez, você pode se inscrever aqui gratuitamente, garanta sua vaga, comece agora, você já vai ter acesso às primeiras aulas e, claro, e claro, conte comigo, não é? Conte comigo para o que você precisar, eu estarei por aqui. Esse desafio, esse trabalho está apenas começando. E antes que você se inscreva, então, já a sua primeira primeira lição nisso tudo, primeira lição que eu quero deixar aqui para você, empreender é verbo, né? É verbo e nós precisamos trabalhar sempre no nosso negócio. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma receitinha de bolo, existe conhecimento, existe testes, existe análise e existe trabalho duro. Se você está pronto, se você está pronta para isso, então, vamos começar agora mesmo.